O que é isso? Sempre pronta a se entregar, cheia de amor pra dar, o bom Deus me deu de novo uma saída. Quero amar, eu que andava entrou tudo e eu nada, procurando intensamente o dia nem contar. Nunca mais situações mal resolvidas, pois você soube mudar o brilho do meu olhar. E a estrelada bem mais bonita, quero amar. Filho intenso, luz divina, tão mulher e tão menina. Minha vida é sua vida. Filho intenso, luz divina, tão mulher e tão menina. Minha vida é sua vida. Encontrei o grande amor da minha vida. Hoje sei que pra você eu posso me entregar Pois te vejo assim, meu bem, tão decidida Sempre pronta a se entregar, cheia de amor pra dar Com Deus me deu de novo a saída Quero amar